... Nelson! Meio com ele... Eu te banho sem palo sem palo Como eu posso, eu te banho sem palo Está a escavar, está a escavar Já lá, escava aí! Bota aí caralho! Calma aí! Isso é muito fácil! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Cia! Calma aí! Assa merda! Sem tração! Você está brincando? oh rapaz! Missou! É melhor, é? Sai lá daí! Não, tira lá, tira lá! Tá bom! Toyota é Toyota, que é? Vai, poço! Estou aqui para tirar as lobes a gás! Não poupem! Tira lá! Tira lá!